Fala galera, beleza? Fiz aqui a compra de um capacete da marca LS2 aqui no Mercado Livre E chegou hoje pra mim, aí eu vou aproveitar e vou tentar fazer um unboxing aqui pra vocês Pra mostrar como é que ele vem, tá? A caixa não veio amassada nem nada, vem lacrada com o adesivo do Mercado Livre Com as minhas informações aqui do correio Vamos abrir aqui pra ver como é que ele vem O capacete Vem esse papelão aqui só pra amortecer aí no estado da viagem A caixa real dele, ó A caixa também maneira Da LS2 Aqui vem o modelo dele, ó É o FF358 Classic Hermes É meio camuflado ele Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Esse saco aqui, ó Protegendo E ele vem Numa sacola Também com o logo da LS2 A sacola que dá até pra usar, fora guardar ele, dá até pra usar como mochila Porque ela tem também uma alça aqui, ó E aqui está O capacete Tem duas entradas de ar aqui em cima Tem aqui Na queixeira O capacete ele não vem com a película FUME Só vem com a transparente mesmo Mas o capacete é bonito Agora eu estou vendo que o tamanho veio errado aqui, ó Eu pedi o número 62 Veio o 61 Mas eu vou testar pra ver se ele vai caber Se não couber Aí eu vou ter que entrar em contato com o vendedor pra ele reenviar Mas o capacete em si é bonito A construção dele também é boa O forro dele é removível Dá pra lavar Tem aquele fecho rápido aqui Só puxar essa cordinha e sai Então é isso, galera Só pra mostrar aí Se vocês gostaram do vídeo aí Dá um like e se inscreve no canal Valeu? Abraço!